Na manhã desta sexta-feira, o secretário municipal de educação Emerson Caixeta e o subsecretário Nathanael Diniz estiveram em Educandários à Rede Municipal, onde apresentaram os novos diretores das escolas Casimiro de Abreu, Projeto Guri, Centro Educacional de Chapadão de Ferro e Pré-Escolar Municipal no bairro Morada Nova. Nathanael explicou as mudanças que foram feitas no último mês. Nós sabemos que, em outras oportunidades, nós já havíamos comentado que mudanças, elas acontecem nesses cargos oriundos de confiança do prefeito. Então, houve essas alterações na Escola Municipal Casimiro de Abreu, assumiu a partir do dia 1º a ex-diretora do Projeto Guri, a professora Valéria, em conjunto com seu vice Leandro. Foi convidado para que a Cláudia permanecesse, a ex-diretora não quis continuar na rede municipal. Já no PEM Morada Nova, assumiu o ex-coordenador da creche de Chapadão de Ferro, o professor Carlos Alberto Júnior. No Projeto Guri, assume agora a partir do dia 2, a professora Neiva, que é uma professora efetiva da rede, ela vai assumir a direção do Projeto Guri. Então, essas mudanças, elas vieram aí, são situações que acontecem, a comunidade às vezes apresenta alguma reclamação, alguma crítica e a gente tem que ter essa sabedoria para ouvir, acolher, mas cargos de confiança, eles são mutáveis. Então, a gente está aí à disposição da comunidade. A gente acredita que essa autocrítica, essa reflexão faz parte do processo educacional e esses cargos, eles são, vamos dizer, dinâmicos. Então, onde há um trabalho bem desenvolvido, a comunidade apresenta aí a sua satisfação. E onde há que ter mudança, isso é natural, faz parte do processo. A Secretaria continua aberta, então, para receber sugestões e reclamações também dos pais, dos alunos, nesse ano também? Claro, assim como toda instituição pública, temos acertos e também desacertos. Então, essas sugestões, essas críticas, elas devem acontecer, é importante para que a gente possa fazer um trabalho aí, diferenciado durante esse ano de 2018. Momentaneamente, nenhuma outra mudança está por vir? A princípio, não. Acho que agora o ano letivo aí começando, né? A gente acredita que os diretores, os coordenadores que estão aí gerindo nossas escolas, nossos centros, já têm esse trabalho realizado. Se porventura acontecer alguma mudança, isso será comunicado. Na escola Casimilho de Abreu, assumiu Valéria Cristina, que era diretora do projeto Guri, que agora passa a ser respondido por Neiva de Lourdes de Jesus. No centro de educação infantil de Chapadão de Ferro, assumiu a professora Geralda Garcia. E o novo coordenador do pré-escolar do bairro Morada Nova é Carlos Alberto de Souza Júnior. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, tá ligado? Tempo Amado.